Bom pessoal, esse é o nosso vídeo sobre o uso de pacotes de otimização para a resolução de modelos matemáticos. É a parte mais prática dessa etapa de otimização combinatória, na qual a gente já viu programação linear, tanto com a modelagem matemática como as técnicas de resolução, no caso o método simplex, programação inteira, alguns modelos matemáticos e também algumas técnicas de resolução, e o problema de fluxo máximo que se destaca dentro dos problemas de programação inteira por ter aquela característica de resolução polinomial, enquanto muitos problemas de programação inteira são de difícil resolução, são NP difíceis. Nessa parte, como eu havia dito para vocês, a gente vai estar utilizando o Sage Math, vocês receberam instruções de como instalar o Sage, e essa é a interface padrão do Sage. Essa interface padrão do Sage é basicamente um prompt de Python com um pequeno pré-processador para evitar certos erros e forçar uma computação mais simbólica. A gente não vai estar utilizando a interface padrão do Sage, a gente vai inicializar o Sage dessa forma, Sage-notebook. Bom, quando você inicializa o Sage dessa forma, é só esperar um pouco que ele vai chamar um navegador web. Tá bom? Você espera um pouquinho, e eventualmente ele abrir um navegador web, como ele fez agora. Você espera ele resolver algumas coisas aí, né, carregar a página e tal. Como é a primeira vez que eu estou abrindo o Sage, o notebook do Sage, Nessa seção do computador, ele vai demorar um pouquinho. Propaganda de alguma coisa, upgrade de um plugin aqui que eu utilizo. Bom, você acaba nessa página, né, Porque o Sage, ele traz dois notebooks. Ele traz um notebook antigo que ele tinha, não era o Júpiter. E ele também traz o Júpiter. Então a gente vai utilizar o Júpiter, beleza? Então você abre o Júpiter. Bom, aí você abre o Júpiter, você vai navegar até uma pasta onde você quer salvar os seus notebooks, né. No caso, eu vou estar utilizando uma pasta relacionada à disciplina. Se você quisesse criar um notebook, você viria aqui em Mew, E criaria um notebook Python 3, tá bom? Você pode criar um notebook SageMath 9.0, Mas esse notebook do Sage, ele tem aquela historinha do pré-processamento. Então não é apenas Python, tá? Quando você chama um notebook SageMath 9.0, Você está lidando também com o pré-processamento do Sage. Eu não estou particularmente interessado no pré-processamento que o Sage oferece. A gente está interessado no Sage em particular, Porque ele implementa diversos objetos que são interessantes para aplicações matemáticas, tá bom? Grafos e outras coisas. O pré-processamento que ele oferece no prompt dele, E que ele também ofereceria caso a gente abrisse um notebook desse tipo, Eu considero dispensável. Inclusive, é até bastante confuso se você vem de um background que utiliza mais Python, tá bem? Então, você tem outras opções, tá bem? Mas, para a gente, vai bastar criar um notebook Python 3.0. Bom, não é o meu caso. Eu não vou precisar criar um notebook, porque eu já tenho um criado. Eu tenho dois, na verdade. E vocês até receberam antecipadamente. Então, aqui na pasta notebooks, Eu tenho alguns notebooks, né? Uma apresentação que eu fiz durante o recesso. Não é exatamente recesso. Durante o período de paralisação das atividades devido à pandemia. Esse notebook, eu não vou abordar muito ele, porque ele utiliza uma API mais antiga do CPLEX. E existe uma API bem melhor. Se vocês assistiram a minha apresentação, vocês vão perceber a diferença. Vocês vão ver que a API atual é bem melhor, tá bom? Então, a gente vai estudar dois problemas que são trazidos nas notas de aula. O problema da força de trabalho e o problema do emparelhamento máximo. A gente vai começar com o problema da força de trabalho, tá bem? Então, a gente abre aqui o nosso notebook. Dá um tempinho aí para vocês carregar as coisas, né? E a gente vai estar utilizando duas bibliotecas que eu acho que são bastante necessárias nesses estudos de otimização, tá? Primeiro, a gente vai estar utilizando o Pandas. Para quem não conhece o Pandas, ele oferece duas estruturas de dados. Ele oferece uma estrutura de dados linear, que é a Series. Ele oferece o DataFrame, que é uma estrutura de dados retangular, meio que matricial, tá bom? Só que nessa estrutura retangular, matricial, o Pandas oferece muitas facilidades já implementadas. Praticamente como se fosse uma planilha, ou lembrando um pouco também, certas operações de bancos de dados, tá? No entanto, ele utiliza a linguagem Python, né? Para comunicar esses comandos, essas instruções. E eu considero ele bastante útil porque ele já tem diversas coisas implementadas, tá bom? Então, a gente não precisa ficar reinventando a roda. O Pandas, ele lida com agregação, visualização e refinamento de dados para a gente. Eu considero bastante útil aprender Pandas, principalmente se você tem em vista lidar com grandes volumes de dados, tá bom? Da parte do Cplex, a gente vai importar o seguinte módulo, tá bom? Então, a gente vai importar esse módulo Model, que pode ser importado dessa forma, uma vez que você tem instalado o Cplex no Sage, né? E dentro desse módulo Model, a gente vai importar a classe Model. Pois bem. No problema da força de trabalho, se você bem se lembra, eu vou até abrir aqui as notas de aula para a gente dar uma olhada. Vejamos, tá bem pertinho daqui. Pronto. No problema da força de trabalho, de planejamento da força de trabalho, a gente tem que selecionar a menor quantidade possível de empregados para uma empresa, no caso, um restaurante, de tal forma que cada dia da semana tem um número mínimo de funcionários que precisa estar trabalhando naquele dia, tá bom? E os funcionários são selecionados da seguinte forma. Se um funcionário é posto para começar a trabalhar na segunda, ele trabalha de segunda a sexta e folga sábado e domingo. Se um funcionário é posto para trabalhar começando na terça, ele trabalha de terça a sábado e folga domingo e segunda, tá bom? Então, a gente tem essa estrutura cíclica nos dias da semana, né? Um funcionário começa a trabalhar num certo dia da semana, ele trabalha cinco dias da semana, começando no dia em que ele começou a trabalhar, ele trabalha cinco dias na semana e folga os dois seguintes, levando em conta que após o domingo a gente volta para a segunda, né? Por isso que a gente tem essa historinha cíclica, tá bom? E basicamente, a gente vai implementar o modelo matemático para esse problema. Como é que isso vai ser feito? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar um data frame chamado data, tá bem? E data vai ser responsável por guardar as informações relacionadas a esse problema. Num primeiro momento, data não vai guardar informações relacionadas à solução do problema, mas vai guardar informações intrínsecas ao problema. Então, a gente vai ter... Data vai ter as seguintes colunas, né? Uma coluna para cada dia da semana, colunas de segunda a domingo, basicamente strings. E uma das linhas de data vai ter o nome demanda. E para cada dia da semana, a gente vai associar aquele dia a demanda mínima de funcionários que é exigido, né? Ou seja, a gente está basicamente representando essa tabela utilizando pandas, tá bom? Então, a gente utilizou pandas para representar essa tabela bem aqui. Pois bem, uma coisa que vai ajudar bastante a gente a trabalhar com esse problema é associar para cada dia de início de jornada de trabalho os dias de trabalho no qual uma pessoa que começa a trabalhar em um certo dia da semana trabalha. Por exemplo, a gente vai ter nesse dicionário WorkOn, a string de segunda-feira, ela vai estar associada aos dias segunda, quinta, sexta, sábado e domingo. Porque aqui a gente vai ter o seguinte, quem é que trabalha na segunda-feira? Quem trabalha na segunda-feira são as pessoas que começam a trabalhar na segunda-feira, são as pessoas que começam a trabalhar na quinta-feira, as que começam a trabalhar na sexta, no sábado e no domingo, tá bom? E assim por diante, quem são as pessoas que trabalham na terça-feira? São as pessoas que começam a trabalhar na terça-feira, as que trabalham na sexta, no sábado, no domingo e na segunda, tá bem? Esse dicionário pode ser deduzido pela descrição do problema. Ou seja, o work on associa a cada dia da semana os dias da semana em que pessoas que começam a trabalhar nesses dias da semana trabalham no dia que é utilizado como chave. E essa informação vai ser bastante útil para a modelagem do problema. Como a gente vai criar um modelo matemático, a gente vai criar uma instância da classe model. E a gente vai precisar das nossas variáveis. Lembra que no modelo matemático do planejamento da força de trabalho, a gente tem uma variável inteira para cada dia da semana e aquela variável indica quantas pessoas começam a trabalhar naquele dia da semana. Então a gente vai chamar de x um outro dicionário. Vai ser o nosso dicionário de variáveis. A gente vai associar a cada dia uma variável inteira associada ao nosso modelo. Ou seja, a gente pega o nosso objeto model e chama o método integer var para obter uma variável inteira. E a cada dia da semana a gente vai ter uma variável inteira. Então a gente tem essa compreensão de dicionário bem aqui. E aí o pandas já começa a ser útil. Para cada dia que você encontra nas colunas de data, a gente vai associar aquele valor a uma variável inteira recém criada. Porque a chamada desse método cria uma variável inteira que na perspectiva do modelo tem um certo índice. Mas na nossa perspectiva de quem está montando o modelo para ter um significado para além da programação linear inteira, para além de um significado algébrico, essa variável vai estar associada a um dia da semana. Então esse é o nosso dicionário x. A gente coloca ele para ser visualizado. E esse é o nosso dicionário x. Para cada dia da semana a gente tem uma variável inteira associada a ele. Bom, então agora a gente precisa criar as restrições. Lembra que quando a gente escreveu o modelo matemático manualmente, fazer as restrições foi bastante verboso. Porque a gente tinha as variáveis associadas a pessoas que trabalham na segunda-feira. Aqui a gente tem as pessoas que começam a trabalhar na segunda-feira, as pessoas que começam a trabalhar na quarta-feira e assim por diante. Todas essas variáveis são associadas a pessoas que trabalham na segunda-feira. E a gente tinha que ter pelo menos 14 pessoas trabalhando na segunda-feira, conforme as restrições, conforme as especificações do nosso problema. Mas bem, para fazer as nossas restrições aqui, a gente vai iterar pelas colunas da nossa tabela, do nosso DataFrame, ou seja, para cada dia nas colunas do nosso DataFrame, a gente vai adicionar ao nosso modelo uma restrição. Quando você vai adicionar uma restrição para o modelo, você chama Add Constraint, está bem? Você chama Add Constraint. E aí você pode passar qualquer expressão matemática linear que envolva as variáveis que esse modelo tem associado a si. No nosso caso, as únicas variáveis que a gente criou foi as variáveis x e a nossa restrição vai sintetizar aquela coisa. A gente vai pegar o somatório das variáveis associadas a pessoas que trabalham em um certo dia da semana e vai dizer que essa soma tem que ser pelo menos a demanda associada àquele dia da semana. Então, aqui a gente está pegando um somatório, o sum de Python, simplesmente. Aí a gente está referenciando as nossas variáveis pelo nosso dicionário de variáveis, xStartDay. E a gente vai pegar uma variável xStartDay para cada StartDay na posição do dicionário correspondente a WorkOnDay. Beleza? Ou seja, para cada dia da semana, o WorkOnDay vai nos dizer quais são as pessoas que começam a trabalhar em certos dias da semana e que trabalham em Day. Daí, as pessoas que começam a trabalhar em StartDay também trabalham no dia Day, conforme o dicionário WorkOn. Então, a gente soma essas variáveis xStartDay para cada StartDay que se encontra na posição Day do dicionário WorkOn. Então, essa soma tem que ser pelo menos DataDay.demanda. Ou seja, a demanda, o número de funcionários mínimo que a gente precisa ter naquele dia da semana, essa informação já está guardada na nossa tabela, na nossa data. Pronto. Então, isso foi o suficiente para a gente ter criado as nossas restrições. E agora a gente vai precisar da nossa função objetivo. Ou seja, a gente vai criar uma função objetivo que minimiza o número de funcionários a ser utilizado nessa empresa para satisfazer essa demanda diária. Isso vai ser dado da seguinte forma. A nossa função objetivo é uma função de minimização. Tá bom? E, como argumento do minimais, a gente vai passar uma expressão linear. Veja que não é uma inequação linear ou uma equação linear. É simplesmente uma expressão linear. Ou seja, uma combinação linear das nossas variáveis. Isso quer dizer que a gente pode somar variáveis, a gente pode multiplicar variáveis por constantes, mas a gente nunca pode multiplicar variáveis entre si. Tá bom? No nosso caso é bastante simples. Como a gente tem uma variável que indica quantas pessoas começam a trabalhar em um certo dia da semana, o somatório total dessas variáveis determina a quantidade total de pessoas que trabalham nessa empresa. Já que ela representa o conjunto de trabalhadores dessa empresa de uma forma disjunta. Tem os trabalhadores que começam na segunda, os que começam na terça e assim por diante. Então, a gente está pegando aqui, novamente, a função sum, que faz um somatório de coisas para a gente. E aí, a gente está somando xday para day nas colunas de data. E essa é a nossa função objetivo. Isso coloca como função objetivo o somatório das variáveis, de todas as variáveis do nosso modelo. Uma variável para cada dia da semana. Então, agora que a gente tem o nosso modelo pronto, está na hora de resolver o modelo. Veja só, a gente criou inicialmente as variáveis. E com as variáveis, a gente foi capaz de descrever as restrições e a função objetivo do modelo. Uma vez que o modelo está pronto, é a hora de resolver o modelo. Então, a gente vai pegar e salvar a solução nesse objeto sol. Beleza? E sol recebe justamente o retorno do método solve. O método solve resolve o nosso modelo matemático e a gente está passando o seguinte argumento para o método solve. A gente está dizendo que a gente quer que ele seja verboso. A gente gostaria de receber a saída do que o Cplex está fazendo para resolver o nosso modelo. Daí, ele começa a mostrar um pouco da saída do Cplex para a gente. A versão do Cplex que a gente está utilizando, a data e o commit daquela versão. Tá bom? Ele começa dizendo que achou uma solução que tem custo 48. Ou seja, ele já de cara conseguiu determinar uma solução que envolve 48 funcionários. E isso foi instantâneo para ele. Ele tentou fazer uma agregação. E aí, depois dessa agregação, o nosso modelo tem 7 linhas, uma restrição para cada dia da semana, 7 colunas, uma coluna, uma variável para cada dia da semana, e 35 coeficientes não nulos na matriz de coeficientes. Daí, você vai lembrar que uma pessoa que começa a trabalhar na segunda, trabalha de segunda a sexta. Ou seja, ela acaba incidindo em 5 dias da semana. Ela acaba incidindo em 5 restrições. Ou seja, para cada dia da semana, a gente vai ter 5 coeficientes não nulos na nossa matriz de restrições. Como a gente tem 7 dias da semana, na semana, então a gente tem 35 coeficientes não nulos na nossa matriz de restrições. Ele dá mais algumas outras informações que seriam úteis para a resolução do nosso modelo matemático, mas a gente não utiliza variáveis binárias, a gente não utiliza variáveis gerais, nem SOS e nem variáveis indicadoras. Tá bom? Isso aqui seriam variáveis especiais, digamos, para as quais o Ceplex teria um tratamento um pouquinho diferente para além do branch and cut que ele costuma fazer. Então, ele teve um tempo de pré-processamento de um centésimo de segundo. Novamente, ele tentou fazer uma agregação. Tá bom? Ele tentou detectar algumas simetrias, mas como você pode ver, o nosso modelo não é muito sofisticado, ele é simples o bastante. Apesar dos pré-processamentos do Ceplex, o nosso modelo continua com 7 restrições, 7 variáveis e 35 coeficientes não nulos. Não é um modelo muito complicado. A gente veria reduções caso o nosso modelo tivesse estruturas especiais, como estruturas de fluxo e o Ceplex as detectar, o que geralmente ele faz. E também, caso houvesse alguma simetria nas nossas restrições ou alguma delas fosse fraca ou bastante para ser eliminada ou alguma variável tivesse um valor fixado pelas restrições. Tá bom? Pela forma como ela aparece nas restrições. Bom, como não é o nosso caso, o nosso modelo é simples o bastante, os pré-processamentos do Ceplex não modificam o nosso modelo. Tá bom? E novamente, a gente teve um tempo de pré-processamento de um centésimo de segundo. Então, a gente vai começar a resolução do nosso problema de programação inteira mista, né? No nosso caso é programação inteira pura, porque a gente não tem variáveis contínuas, mas o Ceplex chama de MIP, quando você tem pelo menos uma variável inteira. E a gente vai utilizar a ênfase padrão do Ceplex, ou seja, ele nem vai forçar a busca pela otimalidade, nem vai forçar a manutenção da viabilidade. Ele vai equilibrar esses dois critérios de busca, tá bom? Ele vai fazer uma busca dinâmica, certo? Que é o padrão que ele costuma fazer. Mas se você tiver problemas com memória, você pode preferir uma busca em profundidade. Uma busca dinâmica, ela meio que mistura largura e profundidade, dependendo de quais sejam os nós mais interessantes a serem explorados, de acordo com as heurísticas do Ceplex. Isso é a busca dinâmica. A busca em largura, ela consome muita memória, tá bom? Ela consome muita memória, porque ela vai expandindo cada nível da árvore sucessivamente. No entanto, os nós que estão em aberto são nós sempre com uma quantidade razoavelmente parecida de variáveis fixas, no caso de um problema com variáveis binárias, ou com uma quantidade razoavelmente parecida de cortes adicionados, no caso de variáveis inteiras, que é o nosso caso aqui. E na busca em profundidade, a gente tem que o método Ceplex, ele busca fazer uma descida na árvore até encontrar uma folha da árvore de B e B. Ou seja, ele tem preferência numa busca em profundidade por tomar um problema que tem uma grande quantidade de variáveis fixas ou de cortes adicionadas a ele para garantir integralidade e adicionar ainda mais cortes ou fixar ainda mais variáveis. A vantagem da busca em profundidade é que ela gasta muito pouca memória, porque você vai ter uma quantidade de nós em aberto que é sempre proporcional à altura da árvore. No entanto, uma busca em largura ou uma busca dinâmica, que é o padrão, elas costumam ter uma condição melhor de construir um limite inferior, um limite de relaxação mais forte em menos tempo. A busca em profundidade demoraria mais para construir um limite inferior via relaxação, porque ela manteria os nós dos níveis mais próximos da raiz abertos por mais tempo. A busca em profundidade faria isso. Já a busca dinâmica e a busca em largura fechariam logo os nós mais próximos da raiz. E aí o limite inferior tende a... Na verdade, o limite obtido por relaxação tende a ficar mais forte. Pois bem, aqui a gente tem o método de operação do CPLEX que vai ser em paralelo e ele vai utilizar as quatro threads do meu processador. No computador em que vocês utilizarem o CPLEX esse número pode ser diferente. Tá bom? Utilizar o CPLEX em modo paralelo é bom para quando você quer uma resposta muito rápida. Mas nem sempre o CPLEX vai conseguir realizar as resoluções de problemas em paralelo. Tá bom? Então a gente tem o seguinte problema. Se você está comparando dois modelos matemáticos ou duas abordagens do CPLEX sobre o mesmo modelo matemático, talvez você não queira resolver alguns deles em paralelo porque eventualmente você vai encontrar algum cenário de resolução que o CPLEX vai ser obrigado a resolver serialmente. Nesse caso, se o CPLEX resolve alguma forma resolve de alguma forma o seu modelo de forma serial você não teria como comparar os tempos de execução do CPLEX em serial com os tempos de execução que ele provê para você em paralelo. Então se você estiver no cenário de comparação do desempenho de modelos matemáticos com certos parâmetros para o CPLEX você vai preferir resolver todos os seus modelos matemáticos em serial para você não ser pego de surpresa pelo CPLEX subitamente desligando o modo paralelo. Assim você vai conseguir fazer uma comparação mais adequada. esse é o tempo que o CPLEX demorou para resolver a relaxação do nó da raiz foi ínfimo porque o nosso modelo matemático é bastante simples e agora a gente tem o log dos nós do CPLEX então a gente vai ter o seguinte a gente tem a coluna com o identificador do nó o zero é a raiz e os outros nós vão ganhando IDs incrementalmente essa coluna indica quantos nós remanescentes restam quantos nós remanescentes a gente precisa analisar para fechar a busca essa coluna indica o valor da função objetiva essa coluna indica se existe alguma inviabilidade essa aqui é a coluna de BEST Integer ela sempre vai estar associada ao melhor valor de solução inteira encontrado pelo CPLEX essa coluna é a BEST BOUND ela sempre vai estar associada ao melhor limite no nosso caso a gente tem um problema de minimização essa coluna vai estar sempre associada ao melhor limite inferior dado por uma relaxação linear para o nosso modelo matemático essa coluna ela contabiliza o número de iterações que foram utilizadas em uma certa resolução e essa coluna ela contabiliza o gap do nosso problema tá bom basicamente ela contabiliza a distância que existe entre o BEST Integer e o BEST BOUND em termos relativos então o que que a gente vai observar aqui durante o pré-processamento da nossa raiz o CPLEX ele faz diversas coisas ele aplica cortes ele aplica arredondamentos ele vai utilizando diversas técnicas para ver se ele encontra formas de melhorar a melhor solução inteira que a gente conhece e também melhorar o melhor limite inferior que a gente conhece a gente começou com uma solução que envolvia 48 pessoas e começou com um limite inferior que de valor zero ou seja o nosso gap era muito alto mas após um pré-processamento bastante simples que o CPLEX sequer informou qual foi para a gente ele foi capaz de encontrar uma solução envolvendo 22 pessoas 22 trabalhadores alocados nos dias da semana e ele foi capaz de perceber também que 22 é o valor do melhor limite inferior para o nosso problema então como o best integer no nosso caso que a gente está em minimização o best integer é um limite superior para o ótimo o best bound é um limite inferior para o ótimo como ele percebeu que essas duas colunas se encontraram ou seja elas admitiram o mesmo valor então a melhor solução que a gente conhece é a solução de custo 22 ela não pode a gente não pode ter soluções melhores que essas já que esse best bound de 22 diz que soluções inteiras para o nosso problema tem um custo de pelo menos 22 e a gente conhece uma solução de custo 22 então não tem como minimizar mais que isso tá bom e daí a gente observa que a gente tem um gap agora de 0% ou seja a medida que o nosso gap vai diminuindo a gente está cada vez mais perto de resolver o problema então como a gente chegou com um gap de 0% já não existe espaço para descer o valor da melhor solução que a gente conhece e já não existe espaço para subir o valor do melhor limite que a gente conhece então a gente sabe que a nossa solução vai ter custo 22 ou seja a gente vai atribuir 22 pessoas aos dias da semana após isso o Cplex ele dá alguns relatórios sobre tempo dizendo que gastou 7 centésimos de segundo ele sequer contabiliza o número de a memória que ele utilizou para resolver esse problema foi bastante simples e ele mostra para a gente que ele encontrou duas soluções se vocês se lembram ele encontrou uma solução no começo do pré-processamento de custo 48 e bem aqui durante o refinamento da raiz ele encontrou uma solução de custo 22 ele foi capaz de encontrar duas soluções depois a gente tem mais alguns relatórios sobre o tempo de resolução do nosso modelo esse foi o tempo que ele demorou fazendo o pré-processamento da raiz foram 8 centésimos de segundo tá bom esses 7 centésimos mais o tempo que ele utilizou lá em cima fazendo aquelas detecções de simetria e fazendo agregações e aqui seria o tempo do nosso branch and cut que é uma versão um pouquinho mais sofisticada do branch and bound mas no nosso caso não houve muito o que fazer a gente encontrou a melhor solução possível logo na raiz e daí a gente não teve que ramificar o nó raiz para representar subproblemas e portanto a gente sequer entrou na fase de branch and cut a gente conseguiu resolver esse modelo de programação inteira apenas com pré-processamento no nó raiz do branch and cut a gente sequer chegou a fazer branch nesse caso então a gente pode pedir para o seplex mostrar para a gente esse ponto não deveria estar aqui a gente pode pedir para o seplex mostrar para a gente a solução inclusive eu acho que isso não deveria estar aqui tá bom a gente pode pedir para o seplex mostrar para a gente a solução com o método sol.display e daí ele vai exibir esse relatório ou seja ele vai indicar o nome do modelo se a gente tivesse dado um nome para ele o valor da função objetivo e as variáveis que receberam algum valor não nulo certo esses índices não tem muito significado para a gente porque a gente estava trabalhando com dias da semana então a gente vai continuar trabalhando com os dias da semana ou seja a gente vai criar mais uma linha no nosso data frame essa linha a gente vai chamar de inicião jornada é o número de trabalhadores que iniciam a jornada em um certo dia da semana e aí a gente vai referenciar as nossas variáveis xday e a gente vai pegar o seguinte atributo delas após a resolução do modelo esse atributo fica disponível solution value tá bem e a gente vai pegar isso para cada dia da semana que aparece nas colunas do nosso modelo daí a gente está criando uma lista a gente está criando uma lista com o número de funcionários que começam a trabalhar em cada dia da semana e essa lista a gente está associando a uma linha do nosso data frame chamada inicião jornada daí o nosso data frame fica assim com a linha anterior a linha demanda e a linha inicião jornada aí a gente percebe que quatro empregados começam a trabalhar na segunda-feira sete trabalhadores começam na terça um na quarta sete na quinta não é preciso que haja trabalhadores começando a jornada semanal na sexta-feira também não é preciso que haja trabalhadores começando a jornada semanal no domingo tá bom então a gente gostaria também de saber quantos trabalhadores a gente tem disponível em cada dia da semana daí o que a gente vai fazer é para cada dia da semana a gente vai pegar o somatório dos trabalhadores que trabalham naquele dia por exemplo na sexta-feira a gente tem quais trabalhadores trabalhando na sexta-feira os próprios trabalhadores que começam na sexta os trabalhadores que começam na segunda na terça na quarta e na quinta tá bom novamente a gente vai utilizar aquele dicionário work on e a gente vai utilizar aquele dicionário para criar uma lista com esses somatórios e a gente vai associar essa lista a uma nova linha do nosso data frame no caso a gente vai associar a uma linha chamada trabalhadores disponíveis essa lista ela vai ter para cada dia da semana para cada dia que aparece nas colunas do nosso data frame essa lista vai ter o somatório de data start day inicia um jornada ou seja a gente vai pegar para cada dia no work on na posição day ou seja para cada dia que tem trabalhadores que trabalham no dia day a gente vai pegar a posição data start day a coluna correspondente e vai referenciar a linha inicia um jornada que é o número de trabalhadores que a gente tem e começam a trabalhar naquele dia naquele start day que contribuem para satisfazer a demanda de trabalho do dia day tá bom daí isso vai ser salvo na linha trabalhadores disponíveis e a gente fica com a seguinte e a gente fica com o seguinte data frame a gente tem sete colunas e mais uma linha trabalhadores disponíveis daí você pode observar que quase todas as demandas são satisfeitas estritamente olha só a gente tem uma demanda de 14 funcionários na segunda e são colocados exatamente 14 funcionários para trabalhar na segunda na terça-feira a gente tem um excesso de um funcionário na quinta a gente não tem excesso a gente tem a demanda estritamente satisfeita na quinta-feira a gente tem três funcionários a mais um excesso de três funcionários e sexta sábado e domingo tem as suas demandas satisfeitas de forma estrita tá bom mas essa forma de apresentar os dados ela ainda não é muito bonitinha a gente só pegou dados que o Ceplex forneceu para a gente e a gente foi acrescentando no Pandas no data frame do Pandas o que o data frame oferece para a gente também é a possibilidade de plotar essas informações de criar gráficos de vários tipos tá bom então a gente vai pegar o nosso data frame data vai plotar ele como um gráfico de barras e aqui você observa o seguinte o data frame por padrão ele agrupa os dados pelas colunas e ele distingue esses grupos pelas linhas tá bem ou seja a gente tem três grupos das colunas cada um deles caracterizado por uma linha e não é exatamente isso que a gente quer porque ficou bastante congestionado esse gráfico é difícil de entender tá bom a gente tem as demandas os trabalhadores que começam em cada dia da semana e a quantidade total de trabalhadores mas é complicado a gente entender o que está acontecendo aqui essa forma de apresentar os dados não foi muito legal seria mais interessante que a gente tivesse agrupado pelas linhas e definido sete grupos um para cada dia da semana então é isso que a gente vai fazer a gente vai utilizar um método transpose do data frame aí a gente vai pegar um novo data frame chamado data transposed tá bom e novamente a gente vai plotar ele como um gráfico de barras e dessa vez eu estou passando um atributo indicando o tamanho da figura que eu quero já que essa definitivamente é a figura mais interessante para ser plotada o gráfico mais interessante daqui a gente observa o seguinte na segunda-feira a gente tem a demanda satisfeita estritamente na terça passando um pouquinho e a gente tem que na quinta-feira passa um bocado a demanda a quantidade de trabalhadores que a gente tem trabalhando na quinta-feira é bastante superior a quantidade de trabalhadores exigido o gráfico dá essa noção para a gente tá bom e ele também mostra a quantidade de trabalhadores que começa a trabalhar em cada dia da semana apresentar os dados que você obtém a partir de um modelo matemático como tabelas ainda não é muito satisfatório apresentar como gráficos eu considero que seja a maneira mais satisfatória de você ilustrar como se dá a sua solução ótima para você poder utilizar isso como apoio para uma decisão que você venha a tomar sobre o cenário que você está tentando otimizar tá bom aí eu deixei algumas observações aqui sobre coisas que você pode tentar fazer no modelo para fazer com que os excessos de funcionários sejam postos nos dias com mais demandas a gente tem excesso em um dois dias e se você observar os três dias com mais demandas apenas um deles tem excesso de funcionários seria interessante que esse excesso de funcionários fosse distribuído para um dia com muita demanda como a sexta ou sábado tá bom preferencialmente a sexta bom se você pensar um pouquinho eu tenho certeza que você vai notar que o modelo matemático ele pode ser modificado para que ele seja incentivado a colocar excessos de funcionários nos dias com maior demanda tá bom então pessoal essa é a nossa aula de hoje e mais tarde a gente volta com uma aula para o outro modelo matemático que a gente tem implementado até mais uma aula em hacia o e mais titula